...protocolando formalmente no primeiro dia do mandato, na direção geral do Senado, em caráter irrevogável, nem que eu queira eu posso voltar atrás nessas medidas. Primeiro, abrir mão dos salários extras que os senadores recebem. Segundo, reduzir minha verba de gabinete. Terceiro, reduzir o número de assessores no meu gabinete de 55 para apenas 12. Quarto, abrir mão de 100% da verba indenizatória. Cinco, abrir mão do carro oficial e da cota de gasolina que os senadores têm direito. Seis, abrir mão da cota de atividade parlamentar integral, que também é um gasto extra que os senadores têm. Sete, fiz a opção formal no primeiro dia do mandato para continuar contribuindo para o INSS e não ter direito à aposentadoria especial de parlamentar. Oito, abrir mão do plano de saúde que os senadores têm direito, que inclusive é vitalício para os senadores e para as suas famílias, até a morte dos senadores, e que paga todas as despesas sem limites de médico, de dentista. E eu abri mão, fui inclusive o primeiro senador a fazer isso na história, abri mão em caráter irrevogável no primeiro dia do mandato. Só essas economias que eu fiz e que foram feitas todas em caráter irrevogável, portanto, já gerou a economia, essas medidas, só no gabinete de um parlamentar, apenas no meu gabinete, de um parlamentarzinho, essas medidas provocaram uma economia direta aos cofres públicos de 16 milhões e 700 mil reais. Se isso fosse copiado pelos outros 81 senadores, daria 1 bilhão e 300 milhões de reais de economia aos cofres públicos.